Vamos começar então os 10 exercícios, os dois pés no chão, juntos, com todas as orientações que eu dei anteriormente. E eu quero o seguinte, com os braços soltos ao longo do corpo, relaxado, respira fundo, solta o ar pela boca 3 vezes. Olha para a direita e para a esquerda 10 vezes, sem mexer a cabeça, só o movimento dos olhos. Vamos, percorre o ambiente aí da sua casa, olhando para a direita, o máximo que der, para a esquerda. Mantenha uma respiração profunda, respira fundo, solta o ar pela boca. Então, síndrome vestibular periférica, hipofunção vestibular, síndrome vestibular periférica, direita ou esquerda. Se você já teve esse tipo de diagnóstico, você vai perceber que para o lado que deu a sua disfunção, quando você virar o olho para esse lado vai ser pior, a sensação de desequilíbrio para esse lado vai ser pior. Então, continue fazendo a movimentação 10 vezes para a direita e para a esquerda. Sentiu que está puxando mais para um lado, preste atenção nisso. Quando você mudou o olho para a direita, seu corpo te puxou um pouquinho para a direita, já vai se atentando para fazer esse alto ajuste para a esquerda. Está muito difícil? Deixe a perna um pouquinho mais aberta. E não tem jeito mesmo, só tem que fazer segurando, até você se acostumar. 10 vezes para a direita e para a esquerda. O que eu quero agora? Pensa um círculo na sua frente, você vai fazer um movimento com os olhos, somente com os olhos. Pensa que você tem uma caneta no olho e você vai desenhar uma bolinha com o olho. Nós vamos 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda. Só a movimentação dos olhos, para a gente adequar esse movimento dos olhos lá com o labirinto. Porque tem um reflexo que liga os olhos no labirinto e quando esse reflexo está diminuído, ele manda a informação daquilo que você está vendo, daquilo que os seus olhos estão se movimentando, chega atrasado no labirinto. E isso traz a sensação de tontura, isso traz a sensação de vertigem. Vamos rodar para o outro lado. Vamos rodar agora para o lado esquerdo. Em situações que esse reflexo está muito diminuído, o que vai acontecer? Parece que quando você estiver com o olho em uma posição, ele vai pular. Ele não vai conseguir completar o círculo. Então, você está aqui, eu vou simular mais ou menos o que talvez possa acontecer com você. Você está aqui, o olho pula e ele já vem para cá automaticamente. Você quer fazer o círculo e ele parece que dá um salto. E você não perde, não consegue acompanhar o ambiente todo ao redor. Só o movimento com os olhos. Se precisar, fixa, bota a mão na cabeça. Para mexer só os olhos. Não quero nenhuma movimentação da cabeça. Você vai perceber que só isso já vai gerar uma sensação parecida com a tontura que você sente. De aumentar o balanço no corpo, de dar um mal-estar, uma sensação de vertigem, dor nos olhos, cansaço nessa região. Tudo isso pode acontecer. Fizemos, 10 para a direita, 10 para a esquerda. Agora é o seguinte, escolha objetos, aí onde você está, na sala, no quarto, em distâncias diferentes e de tamanho diferentes. Sem mexer a cabeça ainda, com os pés juntos, você vai mudar rapidamente a direção do seu olhar. Você vai olhar aleatoriamente, não tem regra isso. Você vai olhar para o que está perto, para o que está longe, para o que está no chão, para o teto, para cima, para baixo. Mas, olha e realmente enxergue. Focalize. Alvo. Como se eu estivesse dando um tiro no alvo. Não olhe aleatoriamente, sem sentido, não. Dê sentido e dê direção para onde você está enxergando. Vamos fazer isso pelo menos 30 segundos. Explore bastante a movimentação dos seus olhos, de forma bem aleatória, para você estimular todos os músculos dos olhos. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, diagonal. Um objeto que está longe, um que está perto. Um detalhe do quadro. Um detalhe de um móvel. E vá trabalhando essa movimentação aleatória dos olhos. Vamos fazer agora mais exercícios. Você vai continuar em pé, com os dois pés juntos. E agora nós vamos fazer a movimentação da cabeça junto com os olhos. Então, você vai movimentar a cabeça o máximo que for possível para a direita. Vai voltar enxergando todo o ambiente à sua volta. E tenta olhar lá atrás das costas. Force os olhos e force também a coluna cervical. Não é rápido. Porque se você fizer rápido demais, vai dar muita sensação de desequilíbrio. Eu não quero isso. Eu quero que você perceba nessa movimentação, como estão os seus pés lá no chão. Se eles estão tremendo, se eles estão balançando muito. Se eles estão procurando fazer todo esse ajuste de equilíbrio. Olha atrás das costas. Enxerga tudo o que está na sua frente. Para o outro lado. E no final do vídeo eu vou mostrar como que você vai ajustar esses exercícios à sua rotina diária. Isso é muito importante. Não é simplesmente só assistir essa aula e achar que está tudo resolvido. Um dia só que eu assisti, um dia que eu pratiquei, já está tudo pronto. Não. A gente vai ter que fazer o seu labirinto passar por uma adaptação. Você precisa ficar até o final da aula para se acompanhar. Então, você foi o máximo possível para a direita. O máximo possível para a esquerda. E uma dica fundamental. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Não só movimente a cabeça de uma forma aleatória. Enxerga realmente tudo o que está ao seu redor. A gente precisa fazer esse ajuste de controle de velocidade entre os olhos e o labirinto. Então, não só olha para a direita e olha para a esquerda, não. Percorra o ambiente com os olhos. É provável que se você sentiu uma sensação de desequilíbrio quando nós fizemos o primeiro bloco de exercício só para os olhos, é provável que com a movimentação da cabeça para o mesmo lado, essa sensação piora. Vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício, eu quero que você olhe para um ponto fixo. Escolhe aí uma aula na sua frente, um ponto fixo. Olhou? Os pés estão juntos. Você vai inclinar a cabeça para a direita e para a esquerda. Direita e esquerda. Sem perder esse ponto fixo. Da mesma forma, mantenha a sua percepção lá nos pés, se ele está procurando fazer esse ajuste para te manter em equilíbrio. E se está te gerando alguma sensação de tontura, de vertigem, de mal-estar. A frequência é de um segundo, de um segundo para cada lado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Continua olhando para o ponto fixo. E perceba se está tudo legal. Se está balançando. Sim ou não. Vamos para o terceiro. O primeiro foi movimentando a cabeça olhando para a direita e para a esquerda. O segundo inclinando. E o terceiro, eu quero que você simule que você está fazendo o movimento do não. Então, não é esse movimento amplo que nós fizemos no início. Você vai manter o ponto fixo olhando para frente rápido. Movimento curto e rápido. Vai contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando der dez, você vai jogar rápido e vai olhar para cima. E segura lá um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco segundos e volta devagar. Dessa sequência, talvez esse que seja o exercício desse segundo bloco que mais pode, que possa te dar uma sensação de desequilíbrio ou de tontura. Então, vamos mais uma vez. Rápido. Conta até dez. Mantenha o olhar fixo. Se você está percebendo que o olho está fugindo do seu alvo, faz o movimento mais devagar. Quando te der mais segurança, você vai aumentando essa velocidade de movimento. Deu dez segundos. Joga rápido para cima. E segura cinco segundos. Lembrando da orientação que eu dei no início do vídeo. Está com muito desequilíbrio. Faça isso segurando. Então, vai ser dessa forma aqui. Um, dois, três. Movimentou rápido e olha para cima. E sustenta cinco segundos. Esses dois primeiros blocos de exercício, movimentação dos olhos e agora movimentação da cabeça, você vai fazer três séries de dez repetições. Faz o primeiro, o segundo, o terceiro e repete o primeiro, o segundo, o terceiro e o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois você vai para a movimentação da cabeça. Esses três exercícios que nós fizemos. De olhar para um lado e para o outro. Foi isso? De inclinação. E na sequência, esse movimento rápido e jogar para cima. De novo, três séries de dez repetições. Isso foi o segundo bloco. Nós já fizemos seis exercícios. Estou delatado? Para você praticar, isso é muito importante. É muito importante você entender essa sequência. Agora eu vou exigir um pouco mais do seu equilíbrio. Para a gente ajustar a movimentação dos olhos, da cabeça e também do seu equilíbrio. Como que eu quero que você faça isso? Pode começar segurando. Ou você vai fazer um teste para mim. Se você consegue ficar parado em uma posição e vai colocar um pé na frente do outro. Equilibrando. Um pé na frente do outro. Alinhado. A ponta do dedo encostando no calcanhar. Me conta quantos segundos você consegue ficar nessa posição. Vamos marcar? Coloca um pé na frente do outro. Pé direito na frente. Olha no ponto fixo. E perceba se você consegue ficar. Se o corpo balança. Se tem que trocar de um pé de lugar. Já vale o tempo. Pede alguém para contar. Para marcar quantos segundos você consegue ficar. Se você mesmo não conseguir anotar. Então, você vai fazer esse teste. Com o pé direito na frente. E repete do outro lado com o pé esquerdo na frente. Perceba qual dos dois lados é pior em relação a desequilíbrio. E em relação a sensação de tontura de instabilidade. Mais uma vez. Aquele lado que você vem sofrendo com a VPPB de forma crônica. Aquela hipofunção daquele lado. A disfunção vestibular periférica para a direita ou para a esquerda. Tem grandes chances de na hora que você fizer com o pé só na frente. E você desequilibrar para aquele lado que coincide com o lado do seu sistema vestibular que está alterado. Colocou o pé na frente do outro? Vamos associar agora só o movimento dos olhos. Pé direito na frente. Pé esquerdo atrás. Olha para a direita e olha para a esquerda. Direita, esquerda dez vezes. Vai acontecer que quando você movimentar os seus olhos, vai o corpo tender a cair para aquele lado. Por isso, você precisa segurar. Mas eu não consigo de jeito nenhum mais. Não tem jeito e eu não consigo equilibrar. Tem jeito sim. Como é que vai ter jeito? Você vai começar fazendo segurando até conseguir repetir isso uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário. Esse é o seu remédio. A reabilitação vestibular é o seu remédio para a tontura. Não existe remédio oral que vá trazer essa informação para o seu labirinto. Não existe nenhum outro remédio que você vai comprar na farmácia, vai tomar, que vai te devolver o seu equilíbrio. Não tem jeito de fazer esse exercício sem sensação de desequilíbrio. Não tem jeito de não passar mal. Se você não quiser passar por todas essas situações de novo, sinto muito dizer que você vai continuar com tontura por mais um ano. Fez com o pé direito na frente, coloca o pé esquerdo agora. Mantenha aquela posição. Sentiu que está estável? Movimenta os olhos para a direita, para a esquerda. Enxergando o ambiente à sua volta, bem devagar. E à medida que você perceber que não está balançando tanto, está firme, você vai aumentando essa velocidade. Rápido para a direita, mais rápido para a esquerda. E vai aumentando essa velocidade até os seus pés estarem firmes no chão. Vamos passar para mais um. Já estamos no oitavo. Vamos fazer o oitavo exercício agora. Os pés estão um na frente do outro. Eu quero pé direito na frente. Pé direito na frente. Você vai olhar para trás e para cima. Você quer enxergar alguma coisa que está no canto da sala? Lá no canto. Lá atrás. Vai voltar, olha para o centro, para frente. E olha para o outro lado, para trás e para cima. Então, é essa a movimentação. Um pé na frente do outro, muito devagar. O importante é você fazer exercício devagar para ir se acostumando e se habituando. Não adianta fazer rápido e o corpo está balançando e você não consegue firmar essa posição. Então, olha para a direita e para trás. Segura um pouquinho. Olha para o ponto fixo na frente. Olha para o outro lado. Para trás e para cima. Volta. Olha para o ponto fixo na frente. E vai repetindo esse movimento. Quero que você segure os olhos e a cabeça lá atrás um pouco. Então, conta pelo menos três segundos, se for possível. Volta no centro. Para trás e para cima. Três segundos. Volta no centro. Todos os dias, você vai deixar um caderninho aí separado, uma caderneta. Para você fazer os exercícios, anotar a sequência e anotar o seu grau de dificuldade ou de facilidade. Para você perceber como é que você está evoluindo ao longo das semanas. Coloca o pé esquerdo na frente e faça o mesmo movimento. Para cima ou para trás, segura três segundos, olha para o ponto fixo e muda para o outro lado. E vai fazer isso. O objetivo é a gente alcançar pelo menos dez repetições. Essa sequência de dez exercícios, você vai gastar em torno de 20 minutos, 25 minutos, quando você já estiver fazendo com um pouquinho mais de prática, de facilidade. Não precisa nem ficar olhando no papel, suas anotações. Mas precisa fazer todos os dias. Os dois últimos, não tem jeito. Precisa fazer com apoio. Como é que você vai fazer isso com apoio? Na porta, no móvel, aonde for mais fácil para você. Mas tem que, eu quero que você fique com apoio. Eu quero que você segure na porta, segure no móvel e vai tirar um pé do chão. Vai olhar no ponto fixo na sua frente, firmar os seus olhos nesse ponto fixo e tentar soltar as mãos. Desequilibrou muito? Segura até conseguir ficar um minuto nessa posição. Com os olhos fixos na frente, apoiado em uma perna. Um minuto na perna direita, um minuto na perna esquerda. Vamos para mais um exercício para ficar um pouquinho mais difícil. Como é que eu quero isso? Quando você conseguiu ficar aqui, soltou a mão, conseguiu manter um minuto, sem precisar de segurar, o próximo movimento agora é ficar na mesma posição e olhar para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Enxergando todo o ambiente a sua volta. Isso é o exercício mais funcional. Porque é o que a gente precisa todo dia. A gente está caminhando, um pé está no chão, um pé está no alto, um pé está no chão, um pé está no alto. Você tem que manter uma caminhada e ao mesmo tempo, com segurança, olhar um carro para atravessar a rua, olhar uma vitrine da loja, olhar para cumprimentar uma pessoa que te chamou. Essa mudança de posição com o corpo, ela precisa estar bem ajustada. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Obrigado.